Gente que faz e acontece passando por aqui, o caso doutor Ronaldo Magalhães, que a cada semana agrega conteúdo aqui, dando mais dicas aí da sua saúde bocal, da sua saúde mental, espiritual, mas hoje é laser terapia na ordem do dia. Vamos lá, tá com você, Ronaldo. Grande abraço. Oi, Paulinho, tudo bem? Hoje, no Momento Saúde, vai falar sobre laser terapia na odontologia. Gente, laser é vida, laser é tudo de bom na odontologia e não só na nossa vida também. Na odontologia, nós podemos usar laser após um preparo dentário, as pessoas têm herpes, pessoas estão com dor de garganta, têm uma ferida na língua, na parte da harmonização orofacial, na parte de espinha, na parte de hidratação da pele, formação de colágeno. Olha o tanto de coisas que o laser melhora a nossa qualidade de vida. Então, eu estou falando que laser é vida. Nós não estamos falando que laser é só para curar doenças, mas o laser melhora muito a nossa qualidade de vida. Existe esse laser, que antigamente o laser era um aparelho grande, hoje nós temos um aparelho simples, fácil, que pode ser utilizado tanto a nível de consultório como na nossa casa. Porque na nossa casa, por exemplo, esse laser que chama Ilib, onde que você coloca uma pulseirinha e coloca o laser. E esse laser vai fazer com que todas as suas células ganhem um pouquinho de laser. E quando ganham laser, significa o seguinte, está ganhando vida. Uma das células muito importantes que recebem laser são as mitocôndrias, que são as células responsáveis pela nossa energia. Quanto mais energia nós tivermos nas mitocôndrias, mais saúde nós temos. Está vendo o tanto de coisa que a gente pode utilizar o laser? E na odontologia, vocês vão ver que na parte odontológica e na parte na harmonização orofacial é muito bom, porque ele vai fazer com que nós podemos produzir não só a parte de saúde, mas a gente pode fazer prevenção. Nossas peles estão caindo, estão precisando de hidratação? Usa laser. Nós estamos precisando de formar colágeno? Usa laser. Então podemos concluir o que? Que o laser é uma grande ferramenta, mas também vocês vão ver que dores articulares, dor de ATM, bruxismo, espinha, tudo a gente resolve com laser. Então a pessoa, por exemplo, está com dor de garganta, colocou laser, em questão de segundo a dor de garganta melhora. Gente, tem um mito muito grande que as pessoas confundem. Laser pode provocar câncer. Não tem isso. Laser é vida. Vocês vão ver que nós vamos viver futuramente num lugar onde a gente toda hora está recebendo laser, porque a gente vai ganhar vida, ganhar saúde. Ok? Fique com Deus e um beijo no coração de vocês também. Tchau.